Salve meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Vamos começar mais um Drops do Guga aqui, estou no passo rama E vamos falar de carta verde Já vi muita discussão, ânimos alterados por conta da carta verde A carta verde tem que ser impressa no papel verde ou tem que ser impressa no papel branco Qual é a real? Acabei de falar com um oficial aqui Até pedi que ele me desse uma entrevista, pero não abro, não abro Mas ele me orientou É o seguinte, o nome do documento é carta verde E convencionalmente se imprime em carta verde, em papel verde Que vai facilitar a identificação Mas, todavia, entretanto, você pode imprimir em uma folha amarela Numa folha branca, porque não muda o conteúdo e o valor do documento Então, carta verde pode ser na cor que você quiser imprimir Rosa choque, a sua cor preferida Não importa O importante é ter essa carta verde Ok? Não venha Espera aí, deixa eu passar esse caminhão aqui Não venha rodar a Argentina sem carta verde Mercosul sem carta verde Não vale a pena Dinheiro de pinga, ok? Dependendo do tempo de viagem Dos países que você vai passar Eu nunca paguei mais do que 120 reais E é uma cobertura contra terceiros Se você atropelar Dona Maria Se você bater no carro do seu José das Coves Está coberto Nada pra você Pra terceiros Só que se você não tiver esse documento, amigão O negócio vai ficar feio Então, não economiza esse dinheiro, não Beleza? Boas estradas!